Fala aí galera, beleza? Tranquilão? Só de Buenas. Sabadão, oito e meia da manhã, saindo de casa aqui rumo a Bertioga, nós vamos fazer um correzinho ali de leve. Vamos ali buscar uns trampinhos ali. Vamos fazer esse biquinho né, porque tá ligado. Vamos enchendo o trampo a salva de domingo, quando aparecem esses biquinhos aí a gente faz né, sem crise. Aproveitamos já para fazer um videozinho diferente né. Deixa o Bertioga aqui do lado. Deixa eu manter rapidinho. Ok. 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 E aí? Ok. Ó rsn otra las calma. Vamos lá. Vamos lá. Olha que da hora. Uma baquitera querendo passar a outra. Achando que é malandro. Vai falar com esse lixo, caralho. Você é louco? Olha que agora mudaram tudo. Será que esse trevo aqui ficou melhor, né? Vamos lá. 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 Os caras já estão com o radar para ver quem entra aqui é um milhão Provavelmente ela vai estalar aqui no posto Eita focaram até radar aqui agora Verdadudo a passar 40 Tem bastante policiamento no bagulho Logo de começo ali O cara já com radarzinho Fazer dar o pé do frango Capedrêrona aí ó Assim eu poderia Tal forçar a ultrapassagem Assim assim assado Mas Porra é um risco mano Sei lá né É um Power 900 Que Tenho nem de onde tirar agora Se tiver que dar isso aí Tô lascado Esse cara Pôndo pressão na bike Esse cara É uma das rodovias muito perigosas Também Rio Santos Ó Ó Você já vê que Esse negócio da multa aí Já tá refletindo aqui na estrada Já hein Tem outros tempos Já tinha ultrapassado aí faz tempo Tchau 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 Então tipo Você já vê na estrada O bagulho tá surtindo efeito dessa história da multa aí hein Cê é louco mano Eu acho que é o seguinte, né, tinham que ampliar as estradas aí, fazendo o mínimo duas vão pra aí, duas vão pra voltar, né. Olha a câmera de leve. Eu também, caraca, a gente vai ficar aqui, andando uns 60 por hora. Ai, amor, tá dando uma frente. Ai, fica o carro puxando a comitiva, né, mano. É muito complicado. Mas isso é bora, bora. Ó, você vê como o bagulho, o surte é feito mesmo. Essa história dessa multa aí, um pra 900, cara, ninguém se arriscando mais, hein. Olha que tá rolando um medinho. Tá rolando um medinho. Pagou o prózinho no coco. Mano, os caras vêm pedalar aqui e vai pro 100, mano. Os caras, é raça, hein, tio. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Chegando em Caruara. É, aqui não dá pra apagar pra ver não, filho. Sempre tem polícia ali no trevinho ali de Caruara. Vamos aqui na filinha indiana mesmo, certo? E até o próximo vídeo.